Música Saúde a igreja maravilhosa com a paz do Senhor. Gente, eu amo muito estar aqui, não é conversa, nada, até falei para a passada a última vez, ela falou assim, olha, você precisa estar aqui, eu falei, olha, eu já sou, entendeu? Ninguém me tira, entendeu? Não é porque eu sou de outra denominação presbítero lá, mas eu estou aqui, aqui é a obra do Senhor também, nós estamos aqui. Amém? Eu vou ver Jerusalém Erquita. Amém? Amém, Jesus. E esse lugar aqui, irmãos, vai ser para muita salvação. Vocês vão ver pessoas dependentes de químicos, que bebiam, que estavam enfermos sendo curados nesse lugar. Amém, Jesus. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, há muito tempo atrás, com a mãe da Elisandre, com o... Como é que é o de um dia irá, o Renan? Eu chamo ele de baianinha. E assim, era totalmente diferente. Olha como está hoje. Olha vocês. Glória a Deus. Olha o corpo de Cristo aqui. Há um movimento espiritual e Deus está neste meio, cada dia. Amém? Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, abrisse a sua palavra, em 1 Samuel 17. É. Se você saiu de casa, e você tinha um desafio, um gigante, levanta sua mão e diga assim. Levanta sua mão direita e diga assim. Hoje ele cai. Hoje ele cai. Cai em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Deus é fiel. Todos já acharam? Amém. Amém. Primeiro é Samuel 17. Calma. Calma. A palavra diz que é melhor ouvir. Amém? Vamos lá. Primeiro é Samuel 17, versículo 7. Diz assim. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava seis quilos, e diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Para vocês saírem da forma da linha da batalha, não sou eu, filisteu. E vocês, servos de Saúl, escolham entre de vocês um homem, para que venha lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus servos. Mas, se eu vencer, vocês me servirão. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 12. Davi, vamos ler comigo, gente. Davi, era filho daquele, chamado, Gessé, que tinha oito filhos. Nos diz Saúl, Gessé, muito. E os três filhos mais velhos dele, estavam na guerra. Quem era? Eliabe, Abinadabe e Samar. Davi era mais moço. Olha, queridos, Davi, pelo estudo que a gente vai se aprimorando assim, Davi devia ter uns 15, 16 anos, entendeu, nessa época. Mais ou menos da minha idade, entendeu? 16 anos, ótimo, mas... E Davi, ele foi preparado, ele foi ungido como rei, certo? Primeiro, Samuel fala que o profeta foi na casa do... Nossa, me dá um nervosismo aqui, irmão. É Deus, hein? A frente de dois pastores hoje. Para me abaixar? Eu vou mandar ele sentar já, calma. O óleo caiu sobre a cabeça de Davi e ele foi ungido rei. Então, entenda. Um garoto que foi ungido rei, que já tinha a função, ele não foi metido ou foi arrogante, mas ele sempre obedeceu ao que Deus falava e aos pais. Aleluia. Certo? Então, agora podem se aceitar. O Fernando está com ele assim. Entendam. Esse jovem, ele chega no campo de batalha para levar comida para o exército. E quando ele chega lá, ele começa a escutar algumas coisas assim que ele não agradou o ouvido dele. Em 1 Samuel 26, Davi perguntou o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele chega no campo de batalha e o filisteu está osupando, gritando, ofendendo os exércitos de Israel, dos judeus. E o engraçado é que é assim. Davi, ele olha aqui e ele fala, mano, o que está acontecendo aqui? Golias, afrontou o exército 40 dias. De dia ele saía e olhava para o exército do Senhor. Há um entre vocês aqui que possa me enfrentar? Cadê um aí? Vocês são exércitos de Deus, não são? Não é vocês aí que falaram a Deus para você? Você não creia no Deus aí? Hein, Rui Vinho? Você é tão bonito, parece até Davi. A Bíblia fala que Davi era ruim, vou ter mentido em você. Cadê? E aí ele ia para a casa dele. Eu imagino que ele ia comer, dormir, e a Bíblia fala que no final da tarde ele voltava. E aí? Ninguém? Agora, queridos, vamos levar para o dia de hoje? Todo dia. Eu estava falando ali para o Luiz ali, preste atenção em uma coisa. Eu falei para uma pessoa esses dias, e ela me chamou de religioso, depois ela concordou comigo. Você sabe qual é o ser mais determinado que existe na face da Terra? Você sabe? Alguém sabe? Você sabe? E aí, Fernandão? Não é corintiano não, viu? Sabe quem é o ser mais determinado na face da Terra? É o diabo. Sabe por quê? Porque ele já é condenado. Ele já sabe o fim dele. Mas preste bem atenção. Ele acorda todo dia. Se ele dormir, é louco, e com a determinação de tirar a tua salvação e a minha salvação. Você está entendendo? Saúl, o Saúl, Golias, representava o diabo que te acusa de dia e de noite. Porque às vezes você está passando por algum tipo de luta, pode ser financeiro, familiar, em todas as áreas da tua vida, e o diabo fica falando, e o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ah, mas foi para o bar de novo, hein? Cadê o teu Deus? Ah, mas você foi para o meu emprego, a porta do meu, cadê o teu Deus? Ah, mas você orou, ele está indo usar a droga, cadê o teu Deus? Ah, mas você está orando, a enfermidade não está sendo curada, cadê o teu Deus? Todos os dias, Golias se levantavam. 40 dias. Se você fizer a multiplicação de 40 vezes 2, 80 vezes, Golias ia lá e falava, e aí, ninguém vai me enfrentar? E aí, tem nenhum entre vocês? Sabe o que acontece, querido? Esse espírito de Davi tem que estar em mim e em você. É verdade. Porque a palavra primeiro é dar a falar com o pregador, para depois falar com a igreja. Amém. Certo? Quando Davi chegou lá no campo de batalha, ele escutou aquele filisteu, ele fala lá, mas quem é esse filisteu? Está pensando o que é? Oh, meu querido, e aí? Ninguém vai fazer nada? Só que é assim, Davi, ele era tão diferenciado, que ele olhou duas coisas, ele olhou duas coisas. Ele perguntou para o cara, ele falou, e aí, meu, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece aí se alguém enfrentar esse cara? E a Bíblia diz assim que, Saúl, Saúl era tão medroso que Saúl colocou até uma recompensa, né, mano? Falava, quem enfrentar o gigante lá, vai ganhar os impostos, vão ser isentos, vai ganhar até a minha filha, a riqueza. Ele falou, há uma oportunidade. O glória. As oportunidades, quando ela aparece, querido, tem o meu irmão. Ah, mas é só... Entre. Mas eu não sei... Entre. Porque se Deus é titano, é porque ele vai te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Davi tinha pensado, peraí, eu sou um pastor de ovelhas, outro dia eu estava ali, olhando minhas ovelhinhas, tocando a minha harpa, veio um leão, pegou um, eu fui lá, peguei na barba dele, tirei a ovelha e matei. Opa. Outro dia veio um urso, também fez a mesma coisa, eu fui lá, arranquei do braço lá e matei o urso. Peraí, eu vou. E quando você se determina a viver o melhor do Senhor na tua vida, as pessoas te menosprezam. Davi foi menosprezado. Sabe por quê? 1 Samuel 23 diz assim, Opa, aqui ó. Enquanto Davi ia, enquanto Davi ainda falava com ele, ele vinha subindo dos exércitos filhos de seu terreiro, cujo nome era Golias, de Gaf, e falou a mesma coisa para atemorizar. Davi, Davi, presta bem atenção. Eu li o versículo errado, mas eu vou te explicar o que eu queria te falar. Davi, quando ele falou para a Saúl assim, eu vou, Saúl te expressou, falou, meu querido, você é uma criança, você é do grupo de jovens da igreja, tá? Ele já luta desde a mocidade, desde a tua época, ele já luta, ele já é mais velho que você. Você pensa o quê? Aí querido, eu vou te falar uma experiência. Eu escrevi um negócio aqui, mas o Espírito Santo já fala outro. Por isso que às vezes eu não gosto de escrever. Um dia eu fui numa entrevista de trabalho, e um monte de gente falou suas experiências, eu sou PH, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro, ai que não sei o quê, que não sei o quê, eu sou lindo, não sei o quê. Quando chegou a minha vez, a pergunta que o rapaz fez, foi o seguinte, foi, quem é o teu maior exemplo? Eu falei, meu maior exemplo é a minha mãe. Não gosto de... Eu falei, é a minha mãe, mano. Minha mãe chegou aqui, do norte, não sabia ler, escrever, arrumou um trabalho, me criou, criou meus irmãos, entendeu? Comprou sua carta, fez tudo, de baixo da palavra de Deus, meu maior exemplo é a minha mãe. Eu falei, nossa, entendeu? Eu falei, não, que diferente. Por quê? Porque você tem o diferenciado. Você às vezes exclama, eu busco, aí eu oro. Tá certinho, mas não perca as oportunidades. Não esqueça de onde você veio. Sabia? Davi chegou em Saúl, falou, Saúl, pô, rei, né, ele é rei. Ó, eu tava outro dia cuidando de ovelhas aí, e o leão veio, e eu savei, a minha ovelha, o urso veio, eu vou. Sabe o que Saúl fez? Saúl pegou e colocou nele, uma das piores coisas que Satanás quer colocar na gente. A armadura dele. A armadura de Saúl tinha medo. Por que ele não foi pra guerra com ela? Por que ele não foi batalhar com a armadura? Só que Davi colocou aquela armadura, falou, ô, peraí, não dá, não dá não. Ele tirou aquela armadura e falou, não, não dá. Davi pegou cinco pedras, a Bíblia diz que Davi pegou cinco pedras, pastor, no ribeiro de águas. Quem é a água viva? Água viva é Jesus Cristo. Aquelas cinco pedras, é a pedra angular que a Bíblia fala, que foi rejeitada pelos construtores, que é Jesus Cristo. Ele colocou ao forço dele de pastor. E na hora que ele entra na batalha, o filisteu olha pra ele e fala assim, você acha que eu sou um cão? Você acha que eu sou o quê? Pra você vir comigo com pau, pedras, essas coisas. E Davi olha pra ele, você tem que olhar pro diabo e falar isso todos os dias. Davi falou pra ele, e você vem contra mim, com essa tua espada, com o escudo, com a tua armadura, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! E o que você tá passando, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Amém? Amém! Levanta tua mão e diga assim comigo, feche os seus olhos. Diga assim, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, hoje, hoje, vai me dar vitória, vai me dar vitória, contra esse gigante. Todos os exércitos ainda, pense nesse gigante. Você pensou? Então agora vamos pra batalha. Pegado naquelas cinco pedras, ele correu pra cima daquele gigante. Na primeira que ele pegou, ele tacou, a Bíblia diz que a pedra travou na testa de Saúl. Isso é um ato bem interessante, queridos. Se eu jogar algo em alguém, se alguém tiver de pé em mim, na minha frente, não é você, se eu já tiver de pé, e eu jogar algo no Senhor, com a força da impulsão, você cai pra? Trás. Pra? Trás. Engraçado. A Bíblia diz que a pedra travou na testa de Saúl, de Golias, e ele caiu na frente. Aí eu vou te falar uma coisa. Vem aquele diferenciado. Davi foi lá e com a prova, a Bíblia diz assim, e é um versículo que eu amo. O teu inimigo vem contra você por um caminho, mas por sete ele, ele fugirá de? Então diga comigo, o inimigo vai vir por um caminho, e ele vai fugir por? Davi foi lá e pegou a espada de Golias, e arrancou a cabeça dele, ele matou o mal pela raiz, ele falou, olha, aqui já era, eu decreto a vitória do Senhor aqui no Senhor. Aleluia a Deus! Entendeu? Deus vai te dar essa pedra pra você tacar nesse gigante nessa noite, porque a tua vitória já está chegando, e não é ninguém que vai atrapalhar. A Bíblia diz, em Isaías 41, 18, que pode ter travado, mas ele abre um caminho. Há um caminho, e Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E eu venho aqui pra te falar nessa noite, que, olha, as lutas podem maltratar o teu coração. Tudo que você está passando, pode ter só o teu coração apertado, financeiramente, familiar, aquela pessoa que eu amo não está convertida, é tantas situações. Querido, a Bíblia diz assim, olhe para o alto, olhe para o monte, da onde vem o meu? O meu socorro vem? O Senhor. Ele é o Senhor, o socorro presente. Aleluia! Queridos, por mais que o gigante queira falar, te acusar, te amendrotar, aquele exército ficou 40 dias com medo, com medo. Uma oportunidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquela pedra significava que Jesus é a nossa vitória. Mas só que, essa caminhada é um pouco difícil, porque nós somos humanos. Mas se reanime no Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando Davi chegou, o irmão dele quis barrar ele, falou, meu, vai com o dedo das suas ovelhas, ele falou, não dê atenção, dá licença, vai. Palavras contrárias, todo dia você vai ter. Palavras que você não é merecedor, palavras que você não vai conseguir, palavras que aquilo nunca vai acontecer. Sabe o que é engraçado? Eu sou convertido desde 2004. Eu conheci um monte de gente que o povo falava assim, isso aí não dá certo, hoje ele está louvando o Senhor. Aquele, duvido, está pregando a palavra hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, coloca no teu coração uma coisa. Na tua vida, quem diz a última palavra é o Senhor. Aleluia. Eu acredito. E às vezes, o Senhor, olha, o Senhor coloca no meu coração que tem pessoas que têm ideias até de ter um comércio, um negócio, de prosperar. E aí começam as pessoas a falar, mas isso aí não dá certo, a pessoa ali quebrou. Ah, não sei o que, esse aqui, não sei o que. A Bíblia diz assim, e olha, foi difícil para mim, mas eu aprendi. Guarda os teus tesouros. Guarda os teus. Quando você tiver que falar, isso aqui dá a maior receita. Sabia? Ah, eu quero falar, eu quero reclamar de alguém. A Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com teu pai, que caia em... Então, querido, fecha tua boca. Oh, acorda. Nem sempre que te abraça, te dá beijo, fala que está com você, que é o seu bem. Acorda. Às vezes você tem uma ideia, aí você vai... Estou todo... Ó, eu tinha uma ideia aí, o cara aí, Ah! Mas isso não dá certo não, hein? Você fala, como é que é? Não, isso aí não deu, eu conheci, ó, cinco pessoas que quebrou nisso. Será que as cinco conheciam o teu Jesus? Será que as cinco andam com o teu Jesus? Hã? Vou te dar um segredo. Você sabe montar um projeto? Quem é que sabe montar um projeto? Você não precisa pegar a mão não, não é verdade. Você fica na sua. Sabe o que é montar um projeto? Eu faço isso todos os anos. Já falei aqui, da outra vez. Quando chega no culto da virada, eu começo a colocar numa folha, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Aí minha mulher chega e fala, eu tô... O que você quer? Mentira, ele fala, ó amor, ó, a gente vai viver isso, entendeu? A gente vai... guarda, ora, busca com o teu Deus. Porque ninguém, se você não é casado, fora isso, nem teus irmãos, nem primos, você sabe o que você vai fazer da sua vida. Sabe por quê? Porque o irmão de Davi, quando ele chegou, já quis jogar um balde de água fria nele. Ele falou, ó, mano, vai cuidar das suas ovelhas, sai daqui. Ó como você é, hein? Em vez de você ficar cuidando das ovelhas, você vem aqui para saber o que está acontecendo na batalha. E a palavra diz, sabe o quê? Que ele era lindo, alto, forte, entendeu? Porque quando Samuel chega lá na casa de Gessé, o primeiro que vem é ele, ele abre, forte, assim, igual o Fernando, bonito, alto, entendeu? Samuel se encanta na hora, fala, é esse? Por que que esse não foi lá enfrentar? Porque ele pode ter a força da carne, mas você tem a força do Senhor, do Espírito Santo. Querido, quando você se encher a cada dia do Espírito Santo, que está dentro de você, que grita dentro de você, que te ensina, que fala, que é o teu Consolador, você vai viver tantas coisas, você vai viver tantas coisas, que eu profetizo uma coisa. Ah, mas é material, é material assim, essa rua aqui vai se encher de carro, aqui ó, de vocês, dos jovens, todos os sonhos aqui vão ser realizados. Por quê? Porque primeiro você ganha no mundo espiritual, para acontecer no material. É verdade. Aleluia! Não é na força. Você acha que essa construção aqui é na força? Não, isso aqui, as pessoas estão orando, eu oro, eu oro, eu clamo todo dia. O Fernando está de prova ali, não estou aqui para falar, para encher, sabe, para me enraxar por ninguém não, eu oro mesmo, eu clamo. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais igreja abrir, mais pessoas são salvas. Quanto mais igreja abrir, mais pessoas são curadas. Porque se a gente parar, vão se abrir bar, ponteiros, vão se... Desculpa a palavra, tá? Me perdoa, mas é a verdade. Vão se abrir prostíbulo, vão se abrir coisas para destruir. E olha, se a gente, o exército do Senhor, não tem um desejo disso, desculpa, querido, o que que você está pensando? Você está entendendo? Eu tenho que guerrear a obra de Deus. Davi sabia que ele podia ganhar todas aquelas coisas que Saul estava dando. Mas primeiro, querido, era a obra de Deus. Foi o nome do Senhor que ele falou, não, você não vai me ganhar o nome do meu Deus não, hein? Você está pensando o quê? O nome do meu Deus vai ser glorificado. E você é um filho seu que você não sabe de nada. Toma essa pedrada aqui para você aprender. Você tem que dar pedradas todo dia no diabo. Todos os dias. Quando você acordar, antes de você pôr o pé no chão, você já levanta a mão da tua cama e fala, Senhor, hoje é mais um dia que eu vou guerrear a tua guerra. porque ele vai guerrear as ruas. Entre na obra que Deus quer. Porque a tua vida você é um guerreiro do Senhor. Sabe? Eu falo muito, eu estou falando aqui da igreja, mas assim, para mim, ela já vai estar construído, para a gente já estar lá dentro, já estar glorificando a Deus. Entendeu? Mas eu sei que às vezes o recurso falta. Entendeu? Que às vezes o cara que vai vir, ele fica doente. Por quê? Porque vai ter um monte de obstáculo para parar a obra de Deus. Sabe? Eu sou vendedor. e eu clamo todo dia, toda hora, todo momento. Às vezes eu estou sentado no meu computador, lá na empresa, eu estou clamando, eu falo, Senhor, me dá vida, me dá, meu Deus, porque essa é a vida do crente, querido. A vida do crente é a obra, mano. A vida do crente é viver o que Deus tem para a gente. A Bíblia não diz assim que não é mais você que vive? Quem vive em você? se Cristo vive em mim, querido. Então, queridos, eu queria que você entendesse uma coisa. A palavra diz assim que poucos são chamados e muitos escolhidos, não é? O mundo, ele escolhe todo mundo, mas você é dos poucos que foram chamados pobres do Senhor. Presta bem atenção. Vai ter um show aí, não sei o que, desses caras aí que é, como é que é que fala, que agora não é sertanejo, como é que é, nem sei o nome disso aí, sabe? Marina Mendonça, esse povo aí, já morreu também, que ela tem que encontrar a salvação. Se enche, é cinco, seis mil pessoas. Hoje Deus está falando aqui, está derramando, desde o momento do primeiro louvor, enquanto nós estamos. eu queria que você entendesse. Você é um multiplicador, era uma pessoa que está do seu lado. Mas olha bem no olho dela. E diga assim para ela, você é um multiplicador. Olha, eu escutei uma coisa que é assim, não dá, uma pessoa falou assim, nós temos dias especial para evangelizar, não dá, não dá, eu não entendo isso. Porque eu saio na rua, Deus fala assim para mim, fala do meu amor com essa pessoa, eu falo, meu Deus, fala! Aí eu vou lá, falo, com licença, posso te falar uma coisa? Jesus te ama, o cara começa a encher o olho de lágrima. Outro dia estava vindo trabalhar, passei com duas moças, Deus falou assim, volta! Falei, tá bom. Falei, com licença, meninas, não, desculpe incomodar, né, tanto sem jeito. e as meninas com maior cara de assustada, assim, para mentir. Esse velho louco vai falar. Falei assim, olha, Jesus é uma vida de vocês, e ele mandou eu falar isso para você, menina, falou, amém. Falei, o que você vai fazer agora? Falei, vamos fazer uma entrevista. Falei, eu posso olhar para vocês? Falei, pode. Daí eu fui, o Senhor abençoa e tal, que as termoes, enfim, não sei o que. Da outra semana eu passei do mesmo lugar. Antes de eu atravessar a rua, a menina já estava com um sorriso aqui, Falei, nossa. Bom dia, bom dia. Ó, deu certo, hein. Falei, amém. Nós duas conseguimos uma vaga de emprego. Falei, ô, glória. Vocês são multiplicadores. Aleluia. Não é só para você que Deus tem. Deus quer te usar. Eu sempre tive vontade de ser um pastor, sempre falei para o Fernando isso. Minha maior vontade, eu nunca quis ser advogado, eu nunca quis ser médico, eu queria ser pastor quando eu me converti. E um dia eu cheguei cheio do Espírito Santo para o meu bispo, falei, morena, eu te toque. e eu quero ser pastor. E eu falei, é mesmo? Falei, é. Ô, glória. Pensei que o mirin da menina e aí? Ele falou assim, então você vai para a rua pregar. Mas na rua? Falei, você não quer ser pastor? Vai para a rua. Eu falei, é, tá bom. Aí eu saí dali, tipo, na rua. Na rua. Mas eu fui. E aí, quando eu ganhei a primeira alma para Jesus, eu falei assim, opa, é isso que eu quero. E aí, queridos, eu comecei a ser, eu já falei das loucuras que eu faço com Jesus. Então, e aí eu comecei a falar de palavra, e a palavra, e tem que ser a palavra, e a palavra, e a palavra liberta, a palavra que cura, a palavra que sabe, a palavra que abre a porta, a palavra que transforma. Você está aqui porque você recebeu uma palavra, alguém foi curado na tua vida, você recebeu uma cura, uma prosperidade, foi transformado através da palavra. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, fique de pé. Deus quer que você seja um multiplicador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Davi, é lembrado até hoje pelos atos que ele fez. Você quer ser lembrado por quê? Sabe qual que era o meu destino? Eu vou falar, mas não é para rir. Já riu. Cara, eu cresci em uma cidade chamada Mauá. Quem aqui conhece? Eu. A irmã já falou af. Já imagina, né? Eu me senti Jesus agora chegando no templo, e o cara falou, quem é você? Nazaré, lá de Belém. Vem coisa boa de lá. Mauá. Quando eu era criança, quem é que era? Tem muitos jovens aqui, né? O pastor também é um cara jovem, mas ele vai lembrar. Quem é que lembra de um suco em pó chamado que suco? Rapaz, aquilo era o puro corante. Um negócio desse tamanho fazia dois litros de água. Imagina o açúcar que tinha que pôr. Hoje, se tinha pé de perder, não quero dizer. Eu pegava aquilo e colocava o pirulito dentro e ficava chupando. Mas na minha época eu não tinha isso. Na minha época eu não tinha o Fiby Rick aí. E aí, todo mundo começou a me chamar de Kisu. E aquilo me deixava nervoso. E eu vou ensinar uma coisa pra vocês, jovens. Quando eu quero colocar um apelido em você, por mais que te mangue, faça a cara de paisagem. Faz assim, tipo, eu não ligo. Não tô nem aí. Eu brigava. E aí, quanto mais eu brigava, mais me chamava. Teve um dia que eu falei, deixa quieto. Mas aí ficou outro. Kisuco, 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 Kisuco. Às vezes as pessoas ligavam em casa e a minha mãe, Oi, eu queria falar com o Kisuco, mas é pra você. Ninguém me chamava pelo nome. Sabe por que é isso? Vocês riem, mas é... Ou depois que eu me converti eu comecei a entender muitas coisas. E aí, a gente saía de uma hora pra vir pra Tô, pra Over Night, pra Clubhouse, pras baladas que tinha antigamente. E eu era o cara pavio curto. Eu era o brigão da... Eu era o bruto, na verdade. Todo mundo era poupar e pra mim eu queria brigar. Então o diabo tinha traçado uma linha pra minha vida. Bêbado, drogado, brigão, morreu. E isso é verdade. Porque quando você não conhece Jesus, quem toma conta do seu destino, é o diabo. É o diabo. Meu Deus. Então ele tinha traçado assim, o Kisuke, brigão, vai tomar um tiro e vai morrer. Drogado. Fumava maconha que nem no louco. Só bebê na brisa. Só na brisa. E quando não tava na brisa, era a brisa. E assim, eu pensava se eu chegasse aos 25 anos, pra mim tava na mesa. Já era. Opa, valeu. 25 anos, posso morrer, tchau. Entendeu? Porque a minha vida era assim. Todo dia era bebida, maconha, era brigas. Entendeu? Era confusões. Era sempre aquele enrosco com mulheres. Entendeu? Então eu vivia na prostituição, na droga, na bebida, e o diabo já falava, opa, aqui, ele não vive. Eu vou levar. Esse é meu garoto. Esse é o menino. Só que um dia, irmão, eu sou tão louco, mano, filho. Um dia eu passei na porta da igreja a renascer e os irmãos estavam acabando na cabeça, assim, as duas. Ai, o que eu fiz aqui? Eu tenho que confessar os pecados. Eu desci do ano dos irmãos, tudo olhando, pastor. O caso não na cabeça, assim. Eu parei na porta da igreja e falei, vai, todo mundo acabou na cabeça. Aí o irmão olhou pra mim e falou, você vai se converter? Eu falei, quem quer se converter? É louco, com a balada. onde eu tô hoje? Olha o que, olha aquele louvor do Daniel, olha o que ele fez comigo. Então, queridos, Satanás, ele tinha esse pensamento de mim. Ele me usava. Só que um dia, Deus falou assim, não, esse aí é meu. e desde o dia que eu me converti, eu gosto de fazer a obra do Senhor. Na pandemia, eu fiquei dois anos, eu fiquei os dois anos da pandemia, toda quarta-feira entregando uma armita na rua. A honra e glória do Senhor, eu nunca peguei Covid. Eu nunca peguei nem clipe na época da pandemia. Porque eu tava fazendo a obra. e eu quero te falar uma coisa, querido. Hoje, os meus amigos, eles nem lembram mais quem é o Pissuque, mas eles lembram quem é o Presbítero Wings. Sabe por quê? Porque todos me chamam no particular e falam, você pode orar por mim? Ora, Deus. Eu tenho uma situação na minha família assim, se ora por mim, aí eu volto a te perguntar de novo, como que você quer ser reconhecido? A Bíblia diz, eu tenho um pastor aqui que eu amo muito, que a Bíblia diz assim, sábio é o que ganha almas. Olha, queridos, você acha que não tinha muita gente que era capaz de vencer Golias? Como eu te falei, o irmão de Davi era preparadíssimo, mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. É verdade. Aleluia. É verdade. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Aleluia. e gigantes vão cair na tua presença. Aleluia. A Bíblia diz em Sofonias 3.20 que perante os nossos olhos a nossa sorte vai ser mudada. Aleluia. Não se curve a guerras, a situações, a pratos que o diabo quer colocar na sua vida. Você só tem que se curvar ao Deus que te tirou, que te lavou, que te reuniu, que te deu salvação. Você só se curva a esse Deus. Aleluia. Porque Ele é o teu Senhor. Aliás, não é nem Senhor. Ele é o teu Pai. Aleluia. Jesus. Porque o Pai Ele ama o Filho. A Bíblia diz olha só, eu vou acabar já mas para você entender. Um centurião chegou para Jesus e falou assim olha, o meu cérebro está doente. me ajuda. Jesus falou vamos lá e falou não, não, não. Sabe por que Ele falou não? O humano dEle falou se eu deixar esse cara entrar na minha casa eu sou centurião humano. Cara, o que vai ser de mim? Mas Ele falou assim me dá uma palavra tua. Sabe por quê? Porque eu vejo autoridade em você. Aleluia. Glória a Jesus. e a palavra do Senhor diz que o nome dEle está acima de todos todos os nomes. Todo o nome. Ele fala me dá uma palavra pastor me dá uma palavra Deus fala assim para ele eu não vi em toda Israel uma fé igual a tua. E sabe o que Jesus mais fala ainda? Fala olha eu vou ser bem categórico ele fala assim ele olha para os discípulos e fala ó igual esse convir muitos do ocidente do oriente do Brasil de todas as partes do mundo para tomar os lugares daqueles que não creram no meu nome. Você crer no nome de Jesus você tem lugar na mesa você é filho e quem aqui é pai sabe o que eu estou falando às vezes o seu filho pede você não tem você é humano não tem pra estar mas se você pedir para o teu pai celestial ele transforma ele vai te dar o milagre ele vai te dar a transformação não desista não desista não desista certo? pague o preço clame busque a esse Deus o Senhor já está aqui desde o começo de tudo ele já está aqui ele está sondando corações aleluia queridos aleluia pastor Fernando faz favor aleluia é mas ele pediu o manto vem o manto eu trouxe um álcool que eu comprei que vem de Israel eu acredito nisso eu acredito a unção com óleo ela quebra o jogo aleluia nós temos nossos pastores aqui os teus anjos porque eles clamam por vocês eles intercedem por vocês sabe o que é interceder? é entrar na brecha por você é entrar na brecha é lutar a tua luta porque ele meu ele não tem nada a ver mas ele entra na tua luta ele clama por você se você tem uma luta que seja em qualquer área em qualquer área eu queria que todos fechassem os olhos por favor já comece a orar comece a falar com Deus já se você tem uma luta que você acha que é impossível que você acha que não vai conseguir querido eu sei que a igreja é pequena vem aqui à frente se você precisa de um milagre se você não está vendo solução vem aqui à frente hoje nós vamos tacar pedra nesse gigante ele vai cair se você precisa de uma cura se você precisa de uma palavra para lembrar para alguém para ver a salvação na tua casa vem porque Deus vai ungir hoje você e você vai transformar a sua vida se você precisa do Espírito Santo levante a sua mão os pastores vão te ungir você vai receber o Espírito Santo se você cria oração em línguas comece a pedir para Deus que a oração em línguas edifica você mesmo continue orando querida querida Thaís quero te perguntar uma coisa você quer que Jesus pode mudar todas as situações da sua vida você crê você quer pegar a tua vida agora e ver a transformação que Jesus vai fazer vem aqui à frente vem aqui à frente Jesus pode transformar todas as coisas todas as dúvidas que você tem só Ele pode resolver amém você crê nisso você crê que a partir de hoje Jesus vai entrar na tua vida e vai fazer rebuli se você vai ver mais pra frente o que Deus vai fazer a obra que Deus tem na tua vida você crê coloca a mão no teu coração continue de olhos fechados orando pastorão por favor qual missionária tá isso fala assim comigo Senhor Jesus fecha o voz diga hoje eu recebi a tua palavra e eu deixo essa palavra entrar no meu coração faz morada eu te peço porque eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e eu te aceito como meu salvador em nome de Jesus amém amém coloca a tua mão de poder meu Deus eu te peço a tua unção por todo eu te peço 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 Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto